A mamografia ainda é o exame de escolha para rastreio do câncer de mama. Mas é esse que bota o aparelho aqui? Mas hoje os aparelhos são bem diferentes, né? Antigamente tinha uma questão sobre, ah, é a paciente que tem silicone, ela pode fazer mamografia? Então hoje eles têm técnicas mais avançadas para fazer o exame, mas o exame continua sendo a mamografia. Nem pesquisas que vocês ouvem falar, novas técnicas, nada ainda continua esse. Mas nada ainda que esteja em prática. Então, por exemplo, a gente tem ressonância de mama, mas assim, a gente não usa ressonância de mama para fazer rastreamento. A gente usa em casos selecionados, para pacientes que já têm diagnóstico. Agora, rastreamento, o ideal é fazer mamografia. É mamografia. E ela é superior ao autoexame. É uma coisa que a gente precisa deixar muito clara. É superior ao quê? Ao autoexame. Não, lógico, né? Porque o autoexame, na verdade, você já pega uma coisa pautável. A mamografia, você consegue pegar lesões não palpáveis. Uma mamografia de um milímetro, um centímetro, né? Isso aqui, ela detecta. Aí já parte para a quimioterapia ou uma radioterapia no local, faz uma cirurgia. Como é que funciona quando você... Por quê? Para a pessoa que tem tase, entender a necessidade de fazer a mamografia. Qual a diferença de achar ele com tantos milímetros e achar ele já do tamanho de um... Laranja. De uma laranja. A doença, no estágio inicial... Que seria... De tamanho? Essa pequenininha. Essa pequenininha. Menor do que um centímetro. Ou seja, quanto menor a doença, quanto mais cedo você faz o diagnóstico, maior a sua chance de cura. Então, se você faz o diagnóstico do câncer de mama de fase inicial, você tem em torno de 95% de chance de cura. 95%? 95%. Quanto mais cedo você faz o diagnóstico, o tratamento para essa doença principal vai ser a cirurgia. Então, as doenças nos estágios iniciais, o tratamento principal é o tratamento cirúrgico. Então, quando achou ali com um centímetro, necessariamente não retira a mama. Ou sim? Mastectomia, você fala? Você pode fazer a cirurgia para tirar a mama toda? É, está falando assim, fez a mamografia, me empresta o seu celular. Para o pessoal aí em casa entender. Fez a mamografia e achou uma pintinha dessa aqui menor, da câmera do celular. Nesse caso, qual é o procedimento? Biópsia. Hã? Biópsia. Você primeiro faz biópsia. Não, ok. Fez a biópsia e detectou que é um câncer. Então, algumas pacientes, aquelas que têm uma doença pequena... Seria isso aqui. Isso. Vão para a cirurgia up front, que a gente chama. Que é a cirurgia que faz primeiro de tudo. Que é retirada disso. Que é retirada. Não necessariamente você faz a mastectomia, que é a retirada da mama. Na verdade, hoje em dia, sempre que a gente pode evitar a retirada total da mama, é o que a gente faz. Entendi. Principalmente, numa doença inicial, o que a gente faz é fazer uma quadrantectomia, que a gente chama. Você pensa que a mama está aqui. A gente divide a mama em quatro quadrantes. Aqui, quatro quadrantes. Então, a gente faz quadrantectomia, dependendo de qual quadrante que essa doença está. Busca, Lela, na tela, essa palavra que ela falou, para a gente, de repente, mostrar... Quer que eu faça um desenho? Eu posso fazer um desenho. A gente divide a mama em quatro quadrantes, né? Então, tem dois quadrantes mediais que a gente fala, que são os quadrantes que estão dentro. Dois quadrantes laterais. Superior e inferior. Quatro. E aqui está a axila. Quando você tem uma doença inicial, você tem uma doença pequena só na mama. Então, teoricamente, essa doença pequena, o paciente vai para a cirurgia primeiro. Quando você tem uma doença na mama e na axila, onde você já tem um nódulo na axila, por exemplo... Ah, é? A gente chama de uma doença que está localmente avançada. Ou seja, ela está na mama, mas ela saiu e foi para a axila. São dois cistos ou é um só que cresceu? É como se fosse... As línguas que a gente tem, essas línguas. Sei. A gente chama isso de linfonodos. Linfonodos. Então, a gente tem linfonodos na nossa axila. Então, muitas vezes, se a doença está mais avançada, além de você ter a lesão na mama, algumas células tumorais, elas migram para a axila. E aí, para esse linfonodo. E aí, esse linfonodo fica comprometido por doença. Entendi. E aí, já depende. Por exemplo, se eu tenho uma lesão na mama pequena, mas eu tenho um nódulo na axila que é suspeito, tanto na palpação quanto nos exames de imagem, independente do tamanho dessa lesão, eu já tenho um comprometimento fora da mama. Só que hoje é um pouco mais complexo, porque hoje eu tenho subtipos da mama, que são quatro subtipos. E aí, a depender desses subtipos, a gente pensa em fazer um tratamento antes de fazer a cirurgia. E aí, por diversas razões. Mas, enfim. Primeiro, a gente analisa qual o tamanho dessa lesão. Se essa lesão está só na mama ou se essa lesão já saiu da mama e foi para algum lugar local aqui e qual que é o subtipo histológico que a gente vê no exame chamado imuno-estoquímica do câncer de mama. Porque, dependendo desse subtipo, eu tenho um fator de risco aumentado para essa doença. Então, talvez essa paciente se beneficie de fazer quimioterapia primeiro, antes de fazer a cirurgia. A cirurgia, numa doença inicial, ela é o principal tratamento para essa paciente. Mas, pode ser que eu precise agregar alguns tratamentos para aumentar a chance de cura dessa mulher. E aí, isso é um pouco complexo. É difícil até da gente explicar aqui. Com isso que você falou agora. Pacientes no passado, de 10, 15, 20 anos atrás, teriam retirado toda a mama ou não? Porque, 10, 15 anos atrás, a oncologia era muito diferente do que a gente faz hoje. Então, tipo assim, fulano de tal, 10 anos atrás, 15 anos atrás, se fosse hoje, não teria retirado. Não, hoje é totalmente diferente. Nós temos terapias hoje muito mais modernas do que a gente tinha 10, 15 anos atrás. Então, pode ser que, por exemplo, antes a gente trata 10, 15 anos atrás, a gente tratava o tumor de mama todos como de uma mesma forma, com a mesma quimioterapia, o mesmo tratamento. Hoje não. Hoje não. Hoje a gente já tem subtipos específicos de câncer de mama e cada um destes subtipos a gente tem uma terapia direcionada, que vai ser mais eficaz para esse determinado subtipo de câncer de mama. Antigamente, o pensamento era assim. Você vai me complementando, se você achar que deve. Mas, assim, antigamente era assim. Tem um câncer de mama, então vamos tirar a mama toda. Vamos tirar a mama, vamos tirar o músico, vamos tirar tudo. E aí o que eles começaram a perceber foi, algumas pacientes tiravam tudo e elas ficavam bem, outras pacientes não adiantavam tirar tudo. Essa doença voltava. E aí eles começaram a se questionar. Por que que em algumas mulheres a gente tira tudo e elas ficam bem, em outras mulheres a gente tira tudo e essa doença tem um comportamento diferente. Interessante, que aparecia na outra mama. Na outra mama ou até de forma sistêmica, né? Saia da mama e ia para o fígado, saia da mama e ia para o pulmão, saia da mama e ia para o sistema nervoso central, saia da mama e ia para o osso. E aí eles começaram a tentar entender o que que essa doença tinha de diferente. Então, a primeira coisa foi, a gente começou a entender alguns fatores de risco. Então, por exemplo, o linfonodo comprometido, que o Juliano explicou, que a íngua que a gente tem, em geral, debaixo da axila ou aqui em cima, na região supraclavicular, a gente começou a identificar que a paciente que tinha esse linfonodo comprometido era uma paciente que tinha um risco maior do que a paciente que só tinha o nódulo da mama. Outras pacientes, as pacientes com menos de 35 anos. São pacientes muito jovens. O comportamento da doença nessas pacientes mais jovens também era um comportamento diferente. Para pior ou para melhor? Para pior prognóstico. É mesmo? E aí a gente começou a entender que os receptores hormonais, quando eles eram positivos, lá na biópsia, era uma doença de melhor prognóstico. Quando eles eram negativos, é uma doença de pior prognóstico. Descobrimos uma proteína chamada HER2, que a gente também identifica ela na imunohistoquímica. Quando ela está positiva, é também uma doença de um risco maior. Então a gente foi conseguindo identificar alguns fatores que faziam com que a gente entendesse um pouco da histologia dessa doença, né? A gente tratava tudo igual, só que a gente viu que na verdade hoje não tem como a gente tratar os cânceres de mama da mesma forma. Porque igual a Alissa falou, esses pacientes que hiperexpressam essa proteína do HER2, hoje a gente tem terapia direcionada pra tratamento dos tumores que tem esse HER2 hiperexpresso. Hoje a gente tem que os tumores, que os tumores podem hiperexpressar o HER2 ou ele pode hiperexpressar os receptores de hormônio feminino, estrogênio e progesterona. Então hoje quem hiperexpressa estrogênio e progesterona, a gente faz uma coisa. Aquele paciente que tem expressão de HER2, a gente faz uma coisa. Aquele paciente que não expressa nada, nem receptor de estrogênio e progesterona, nem de HER2, a gente faz outro tratamento. Então hoje na verdade tudo é um tratamento direcionado. Hoje vocês conseguiram, antigamente, tava tudo no meio balai. Exatamente. Hoje não, hoje vocês conseguem, opa, esse aqui é um tipo, isso aqui faz uma separação celular, digamos assim. A gente consegue personalizar mais o tratamento. Personalizar mais. A gente consegue entender um pouco mais sobre a doença e aí a gente consegue direcionar melhor o tratamento dessas pacientes.